A menina Maria para ficar ali à frente, o nosso motorista para ficar ali à frente e aqui também os nossos amigos, a Cris e a Cristina também para ficar ali à frente porque chegou o momento de nós entregarmos o nosso certificado para ver o resultado do trabalho que nós fizemos aqui. A menina Maria Porque para começar eu vou chamar a menina Lúcia Alexandra Daniela Kanda. A menina Maria 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 A menina Maria